Eu queria que você explicasse, porque tem uma coisa assim que, até uma ignorância até, porque as pessoas não entendem, porque tem muito, tem judeu que é árabe, né, eu acho que é nazil sefaradi, e tem muito árabe que vive em Israel. Sim. Inclusive, quando Israel, ele já organizou, né, já governou a parte de Gaza, né, lá tinha saneamento básico, como é que funciona com os árabes que moram em Israel? Porque no conflito não é contra o árabe. Não, não é. É isso, né? Tem dois milhões de árabes que moram em Israel. Porque não é israelense contra árabe. É uma bagunça. Sim, é uma terra sagrada pra todos, né? É uma bagunça, é uma 25 de março. Exato. É uma 25 de março. Todo mundo. Pitada de bom retiro. É. E por que que tem muito árabe que vive em Israel, e por que eles querem viver lá, e o que significa isso? Quando terminou a guerra de independência, 200 mil árabes ficam em Israel, e eles se transformam nos árabes israelenses, recebem cidadania e direitos iguais, direitos civis, iguais aos judeus. Hoje em dia, Israel tem 9 milhões de pessoas, em torno aí de 1.8, 2 milhões de árabes. Eles têm, talvez seja a população árabe mais livre do Oriente Médio. Olha só que paradoxo. Num país não árabe. E tem 22 países árabes no mundo. Os árabes cristãos, em Israel, são uma das únicas populações cristãs árabes que cresce e não diminui no Oriente Médio. Então você tem árabe parlamentar, árabe militar, árabe médico, líderes religiosos, mesquitas públicas pagas com dinheiro. Ou seja, tem uma total liberdade em Israel, porque é um país multiétnico. Aliás, a cidade velha, eu uso isso como exemplo, a cidade velha de Jerusalém, que é a Jerusalém que a gente conhece, onde tem aquela cúpula dourada e tal, essa cidade é sagrada para os judeus, para árabes e para os cristãos. Os árabes consideram a terceira mesquita mais importante, as duas primeiras estão na Arábia Saudita, os judeus é o primeiro lugar mais sagrado e para boa parte dos cristãos é também o lugar mais sagrado por causa do santo sepulcro. O domo, o domo da rocha. O domo da rocha é onde tem a... Sim. Está nas mesquitas, no monte do templo. Quando a Jordânia ficou lá entre 49 e 67, ela destruiu 70 sinagogas e ela proibiu os judeus de rezarem no seu lugar mais sagrado. Depois que Israel conquistou em 67, tem liberdade de culto para todo mundo até hoje. Então o que Israel fala? Quem é que pode manter a liberdade de culto e liberdade de fé? Só um estado que é um estado não religioso, que é um estado democrático e um estado de direito que é Israel. Então negociar a cidade velha para Israel é uma questão que não é só importante para os judeus como para o resto do mundo também, para os cristãos também. Porque o que acontece se aquilo lá vira... cai, por exemplo, na mão de terroristas? Os palestinos pedem controle da cidade velha. Isso está fora de negociação para boa parte da política israelense. Mas tem uma coisa que parece que está mudando bastante, né? Que há 15, 20 anos atrás a imprensa internacional, a opinião pública internacional, parecia que tinha um peso, uma influência dentro da opinião pública israelense, até mesmo do governo. Hoje parece que eles descartam, né? Por mais que a opinião pública possa condenar qualquer tipo de ação, hoje parece que o povo israelense não se importa tanto com isso. Eu acho que a opinião pública israelense divide entre a opinião do governo e a opinião da população. Eu acho que a população israelense é uma população pacífica e deseja ter paz com seus vizinhos, tanto porque eu acho que a paz com seus vizinhos traz prosperidade para ambos, econômica, cultural, turística. A opinião do governo de Israel é uma opinião que tem a ver com uma ideologia específica de interesses nacionais. E os governantes, não só de Israel, mas do mundo inteiro, eles agem por interesses nacionais. Então, eles se interessam muito com a opinião dos países que são importantes para Israel. Israel tem participação importante na parte tecnológica e econômica com países como China, Índia e o seu mercado, que é os Estados Unidos e Europa. Então, eles se importam mais com a opinião pública nesses lugares e menos com a opinião pública nesses lugares, o que, na minha opinião, não é algo positivo. Eu acho que eles deveriam se importar com a opinião pública em todos os lugares. Mas, ao mesmo tempo, Israel é julgado muito mais do que qualquer outro país no mundo. As pessoas não ficam falando mal do Brasil só porque eles não concordam com quem é o presidente. Mas o Brasil também... Porque, por exemplo, você acha que levantaram muito a bola do Arafat na época dele ir na ONU e tal? Ele ficou meio uma figura emblemática e tal? Ele é um prêmio nobre. Absurdo. Ele foi para Camp David e ficou lá só falando não, 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 né? Ele levantou, pegou as malas, foi embora e três meses depois começou a segunda intifada que matou 1.500 israelenses. É, e depois fez terrorismo. É, porque é difícil isso aí, né? A gente analisa, como você está longe, não está vivendo, você não está lá, não está sentindo local, mas você fica meio sem saber realmente o que é. Eu vou dar um exemplo da opinião pública, né? Todo mundo fica falando dos muros. Virou pauta hoje em dia, né? Fica falando dos muros. As pessoas mais progressistas criticam muito o muro que o Trump sugeriu construir no México. Menos muros e mais diálogos e mais pontes. Tem todos esses jargões. E aí acabam pegando o muro que Israel construiu na Cisjordânia e ficam falando que é a mesma coisa. Aí vem a contextualização. Na verdade, a barreira de segurança que divide a Cisjordânia de Israel é uma cerca, não é um muro. É 10% muro e 90% cerca. Onde tem muro? Onde tem proximidade urbana quando tinha tentado a tiro. Então o muro tampa a visão da pessoa que está no telhado de sniper. O resto é uma cerca. E por que foi construído? Porque em 2001, 2000, 2002, um terrorista palestino do Hamas ou da jihad islâmica entrava a pé em Israel em 10 minutos e se explodia num shopping. Num ônibus. Um ônibus, um café, uma balada. Isso matou 1.500 israelenses. Então o governo precisou construir uma barreira para proteger e salvou. 90% dos atentados acabaram. E o que é mais louco, você falou da percepção de Israel em relação às suas próprias políticas. Vamos trazer aqui um pouquinho para o Brasil. A gente está falando de Israel, um país democrático, amparado pelo Estado de Direito. Você falou que ele é multiétnico também, que garante as liberdades individuais. Do outro lado, você tem regimes autoritários, fundamentalistas, que oprimem mulheres, que oprimem homossexuais. E qual que é a loucura dessa corrente, principalmente de esquerda aqui no Brasil, de negar as pautas de Israel? A direita universitária. Garotinho São Paulo. Garoto Direito Universitário entrou no jogo. Tem que vir jogar a canhota aqui. Ele já vai falar que é culpa do Lula. O Lula mandou. A esquerda brasileira, parte dela, não toda, tá? Parte dela, não toda. Ela tem uma ideia meio equivocada. Meio equivocada. Eu digo imaginária. De uma Israel imaginária. Então eles imaginam uma Israel de um país agressivo, de um país militarizado. Desprojeta o Israel que eles veem nos Estados Unidos. É, e não é nada disso. Israel é um país que tem uma das maiores paradas gays do mundo. É um evento nacional. Eu ia, eu sou hétero, eu ia na parada gay, eu morava em Tel Aviv. Não sei não. Com essa carequinha, André. Essa carequinha, eu te garanto. Mas pelo menos você falava pra sua avó que você pegou um cara civilizado, judeu, de boa família. Fala, ó, tá vendo? Esse é o Davi, ele gosta de dançar Lady Gaga, mas ele é da... É verdade, é um evento da cidade. Tipo, as pessoas iam, as famílias iam, as crianças... Eu tô dizendo assim, é uma... É um evento nacional que traz até gays de outros países do Oriente Médio que não podem expor o seu homossexualismo pra Israel. E tem palestino que pede refúgio em Israel porque é perseguido na Cisjordânia por ser gay. Então, mas por que você acha que Israel, que tá lá no meio do conflito, por que você acha que ocidentalizou mais? Bom, porque o Israel foi criado por... Pela ciência, pela cultura. Pessoas laicas, o sionismo político não é baseado na religião, é baseado na cultura, na tradição, na educação, no nacionalismo judaico, na autodeterminação do povo judeu. O judeu não é só uma religião, somos um povo, uma nação, e a gente se entende como tal, multiétnica, multicultural. E Israel, quando se fundou, lá não tinha nada. Não tinha, era um deserto por pântano. Árido, sem... Então, o que foi valorizado? As ideias. Conhecimento. O desenvolvimento intelectual. E por isso que hoje em dia Israel tem... Waze, MSN... 10 prêmios Nobel, você tem aí um dos maiores níveis de publicação de livros, de internautas, de patentes. Eu acho que é um dos países que mais tem patentes no mundo, proporcional ao número da população. Técnica de irrigação também, a agricultura, né? No lugar que era árduo, não se importava nada. O Waze foi criado em Israel. Eu acho muito curioso isso. Eu acho muito curioso isso aí. Eu acho curioso. Ah, mas é uma senha. Ah, senha? É uma senha. É uma senha que não pode ser parada. Você pegou no meu pé e aí o governo brasileiro vai apoiar o quem? O Irã com o problema... O armadinejado. O armadinejado. Não, eu sei, mas... Então, mas você... Culturalmente, você não pode... Culturalmente, você tem que respeitar. Não, você respeita. Eu acho que é uma questão de muito... A gente não respeita. Não é isso, professor. Eu acho que é uma questão da relação com os Estados Unidos, professor. Não, mas o que eu acho que... Culturalmente, a gente tem que respeitar o iraniano. Então, por exemplo, o governo americano é sempre condenado por ser muito tolerante, e continua sendo agora, com a Arábia Saudita, por exemplo. Sim. Se você for pegar um exemplo de um país em que tem diariamente violação de direitos humanos, é a Arábia Saudita. Eu acho que existe um pouco dessa visão de depende quais são os interesses que o governo vê como sendo deles próprios. Eu acho que isso está mudando também no mundo e em Israel. Hoje, a China é o maior investidor em tecnologia de Israel, não mais nos Estados Unidos. Eu acho que isso muda também a forma como Israel se percebe, como que percebe a opinião pública internacional hoje. A Ásia hoje está crescendo, e o modelo asiático, que é um pouco mais realista nesse caso, e menos idealista, eu acho que está se tornando mais comum em toda a região. E eu acho que vai se tornar mais comum no Brasil, nos Estados Unidos também. É verdade. A gente chama isso de relações periféricas. Israel tem desenvolvido nos últimos 30, 40 anos o que a gente chama de relações periféricas, que é sair do que a gente chama dos blocos das superpotências e também desenvolver relações periféricas. Então, agora, cada vez mais, Israel está desenvolvendo relações com países africanos. no último ano, há dois anos atrás, o primeiro-ministro visitou, acho que, mais de sete países na África. Isso não acontecia há mais de 20 anos. Então, o primeiro-ministro da... Acho que um vice-primeiro-ministro da China visitou Israel. O primeiro-ministro da Índia visitou Israel. Israel, o Netanyahu foi para o Japão, foi para a China. Então, você tem aí um grande investimento no mercado pragmático. O Netanyahu é muito bravo, né? Ele é bravo. Ele vem para a posse, hein? Ele é muito bravo. Ele vem para a posse do bolso. Bom, na Etiópia também tem uma posse judaica. Dizem, né? Convidei ele mesmo. Agora, meu, por quê? É isso aí, fazer parceria bastante com Israel aí, ok? Foi lá, né? Foi legal o Nordeste todo aí, pô. Muito bem.